Banca Takaki, aqui você tem sorte. Aqui vamos falar do Vida Cap, Vida Cap que ajuda diretamente, sabe quem? O Boldrini, gente. Que projeto maravilhoso que é o Boldrini, né? Eu amo o Boldrini, eu amo as pessoas que trabalham no Boldrini, porque elas fazem o bem. Não é verdade, gente? Elas fazem o bem. Parabéns, hein? Então, parabéns ao projeto lindo do Boldrini. E o Vida Cap ajuda diretamente o Boldrini. Olha só, gente, final de semana agora, 220 mil reais. Meu Deus do céu, a grana boa, hein? Ó, compra uma casa, Enzo. O Enzo falou, dá pra comprar uma casa. Claro que dá, Enzo. Apartamento, uma casa. Ó, agora, duas cartelas em minhas mãos. Quem ligar agora nesse número... Não, põe o fixo. Enzo, vou pelo telefone, 25341234, o... Pode abrir aí, que você vai atender o telefone. Pode abrir... O Enzo vai atender o telefone. Fale com o Enzo. Fala, Enzo, que voz linda. O primeiro é a primeira que ligar no 25341234. Fala, Enzo, que voz linda. Vai ganhar cá, o telefone tá tocando já. Mas tem que falar, Enzo, que voz linda. Vai falar um alô. Olha o alô dele. Pega, peraí, para. Pega o microfone, peraí. Pega, eu quero ouvir o alô dele. Vai lá, Enzo. Vai. Abre o microfone, do Enzo. Vai, Enzo. Atenta o telefone. Tem que atender. Tem que atender. Vamos lá, vamos lá. Alô? Ó. Olha, vai. Alô mais alongado. Alô mais alongado. Alô. Alongo, alô. Vai, Enzo. Ganhou ou não ganhou, Enzo? Qual o seu nome? É? 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 Agora eu vou ouvir aqui dele. Tá tímida? Quem é? Quem ganhou? Fale pra mim. Qual o nome? Qual o nome? Seu Carlos. Seu Carlos! Tá aqui seu Carlos, sua cartela. Morador de que bairro, meu filho? Qual bairro? Qual bairro? Vila Independência. O Ezo não é muito... Não é muito telefone, rapaz. 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 Vila Resende? Não é um aparelho. Vila? Alô, Enzo. Chamando o Enzo. Vila Independência. Vila Independência ganhou. Seu Carlos, tá separado. Ó, pega o telefone dele. Fala pra mandar aqui no WhatsApp pra mim, Enzo. Manda no WhatsApp, lá. Lame completo e o LG. Muito bem. Olha lá o Enzo. Olha o curso no microfone, cara. Gostei. Olha que beleza. Gostei de lado. Parece uma flauta. Ela não tem muita intimidade, né? Nenhuma, cara. Ela não tem nenhuma, velho. Ei, Enzo. Agora outra cartela. Põe o WhatsApp. Pelo WhatsApp agora valendo. Quem mandar agora? Assim. Pode soltar isso aí, rapaz. É pelo WhatsApp, não é pelo telefone. É pelo WhatsApp 991-411-1048. Tá tocando de novo, quero ver sua voz, Enzo. Agora é pelo WhatsApp. Agora gostaram. 991-411-1048. Enquanto o pessoal manda pelo WhatsApp, é mandar o vídeo. Manda o vídeo. Eu quero ganhar 220 mil reais. Que voz linda, Enzo. Mas tem que falar que voz linda, Enzo. Ele vai falar boa noite. Vamos ver quem ganhou semana passada na Banca Takaki. Banca Takaki, todo mundo ganha, meu amigo, minha amiga. Olha o resultado. O resultado, dia 28 do 4, foram cinco contemplados. O quinto giro saiu para Elizabeth. O décimo primeiro para a Aparecida. Elizabeth de Nimeira, Aparecida de Piracicaba. Olha o décimo segundo para Sandra de Araras. E o trigésimo segundo saiu para o José Carlos de Iracemápolis. E também de Araras, Dirceu ganhou o terceiro prêmio. O terceiro foi uma moto, né, se eu não me engano. Hã? Dez mil reais. Eita, coisa boa. Tá aí, ó. Olha o tamanho do cheque. E esse cheque bate e é compensado. Parabéns, meu amigo. Parabéns, seu Dirceu, da cidade de Araras. Parabéns, muito bem. Vou para os endereços para você comprar na Banca TACAC e ganhar. Endereço na tela para você. Você compra pelo WhatsApp 98442-2568. 98442-2568. Você compra pelo WhatsApp. Ou vai direto na Rua do Rosário 2635, ali na Paulista, na Praça TACAC. Pelo PicPay, câmera do seu celular. Agora vai direto, viu? E você compra. Agora você pode ir também em outros pontos de venda, que também é Banca TACAC. Na Avenida São Paulo, em frente ao Terminal da Pauliceia. Na Avenida Saldanha Marinho, em frente ao Fórum. E no Hortifruti-Araguá, antigo varejão do Patrão. Ah, lá também é, viu? E claro, na Governador Pedro de Tolido. 1244. Chegou o vídeo. Agora era vídeo. Tinha gente escrevendo aqui, eu quero. Não, é vídeo. Um foi ligação pelo telefone fixo. Que foi apresentado ao Enzo. Mas já pode abrir aqui a nossa amiga. Que eu acho que ela quer ganhar esse 220 mil, hein, Edna? Quase mil aqui. Diz aí. Ganhar 220 mil reais. Que voz linda, Enzo. Ah, Enzo. Voz linda, Enzo. Vem cá agradecer a Edna. Vem cá. Cadê o Igor? E todo mundo que mandou. Não, não, não. Pega o microfone amarelo. Vamos dar coisa certa. Edna, você ganhou. Seu Carlos ganhou pelo telefone. E a Edna ganhou. 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 Pelo WhatsApp. Pelo WhatsApp. Fale bem. Boa noite, Edna. São Carlos. Seu Carlos. Seu Carlos. De São Carlos, não é? De São Carlos, não é? Parabéns. Obrigado pelo elogio. Muito bom. Viu que vai? Que voz bonita. Boa noite. Fala boa noite. Muito obrigado pelo elogio. Boa noite. Beijo pra todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite pra todas. Você também quer 220 mil? Eu também quero. Não vai ficar só com a voz, meu irmão. Divide. Divide comigo. Não, não cai nesse golpe. É golpe. Não cai. Fica só com a voz. Dona Edna, tá vendo? Foi só elogiar. Dona Edna. Só foi elogiar, você vai dar um golpe. Letadinha um pouquinho só. Não, não vai não. Dona Edna tá aqui, ó. A carteira da senhora, a carteira da senhora. Boa sorte. Vocês vão tirar na banca, tacar aqui na praça, tacar com o Carlão. Carlão não. Com o Marcão. Com o Marcão. O que que é o Carlão? Agora o Marcão tá tudo bem rindo lá. Seu Carlão ganhou. Vai tirar com o Marcão. Dona Edna, muito simpática, vai retirar com o Marcão. Tá bom? Vida capa. Vida capa eu já falei. Top mania de prêmios. Olha lá que legal, gente. É edição 33. Sorteio dia 6 e 5, gente. 10 pau. 10 reais apenas. Você concorre. 1, 2, 3, 4 prêmios. O primeiro sorteio é mil, o segundo é mil, o terceiro é mil. O quarto prêmio é 80 mil reais. Olha que maravilha, gente. Da hora, hein? 80 mil reais tá bom pra caramba, né? Já dá pra dar uma bela respirada, né? Compre na banca, tacar aqui também o Top Mania. Beleza? Tamo kit. Boa sorte pra vocês. Se você não comprou a cartela, compre Top Mania, compre Vida Capa. E concorra a prêmios que vai ajudar muito. Mas vai ajudar muito, muito. Eu não falei dos prêmios, né? O Vida Capa é... O primeiro sorteio é 10 mil, o segundo é 15, o terceiro é 20. E o prêmio principal, que é o quarto sorteio, é o... Quem sorteia é o nosso amigo, né, Maria? O Edinho? O Edinho. Abraço pra Edinho. Abraço pra Edinho. 220 mil reais, tá bom? Banca da CAC, aqui você tem sorte. E aí E aí E aí E aí Obrigado.